Os geoparques Quarta Colônia e Caçapava agora são patrimônios da humanidade. O anúncio foi feito em 24 de maio pela Organização das Nações Unidas, a Unesco. Com isso, o Rio Grande do Sul passa a ser o estado brasileiro com o maior número de geoparques. O geoparque da Quarta Colônia abrange nove municípios e tem como destaque os fósseis dos dinossauros mais antigos do mundo, com mais de 230 milhões de anos. Já o geoparque Caçapava abrange o município de Caçapava do Sul e tem como destaque as belezas naturais e a alta relevância ecológica. Esse reconhecimento é importante tanto para a cultura quanto para a economia e o turismo, porque valoriza e incentiva as atividades realizadas na região. Agora, os próximos passos são manter a certificação. Cada geoparque passa por uma reavaliação a cada quatro anos e, para continuar com o selo, é preciso manter a qualidade e colocar em prática todas as recomendações da Unesco, que foram recebidas em outubro e novembro do ano passado, quando os certificadores estiveram no estado. Legenda Adriana Zanotto